O candidato que se inscreveu no SISO e também pode se inscrever no PRO-ONI. O candidato inscrito no SISO pode se inscrever no PRO-ONI desde que atenda os critérios do programa. O SISO e o PRO-ONI do primeiro semestre de 2019 e usam o ano de 2018. Como critério para a seleção dos candidatos, é vedado o estudante usar a bolsa do PRO-ONI e está simultaneamente matriculado em instituição de educação superior, pública e gratuita. Portanto, quem for selecionado por ambos deve optar por um deles. A pré-seleção em qualquer das chamadas do PRO-ONI é seguro candidato apenas na expectativa direta à bolsa, condicionado o seu efetivo usufruto a regular a participação e aprovação das fases posteriores do processo seletivo, bem como a formação de turno de período letivo inicial do curso. Assim, o estudante pré-selecionado do PRO-ONI somente deve pedir cancelamento da matrícula da instituição superior, pública e gratuita, após assinatura do termo de concessão da bolsa do PRO-ONI. Obrigado.